Música Nós hoje nos reunimos Pra juntos comemorar Cinquenta anos de fé Que Jesus nos quis ocorrer Vinte e quatro de janeiro Há cinquenta anos passados O pastor João Augusto Com o Espírito Santo foi batizado Jesus Cristo prometeu Ficar em Jerusalém Ele batizou João Augusto E quer nos batizar também Ao receber a promessa João foi se alegrando O que tinha acontecido Da esposa foi contando O que vai fazer agora Então ela foi perguntando Vou falar pro meu irmão Que Jesus está batizando Jesus Cristo prometeu E cai em Jerusalém Ele batizou João Augusto E quer nos batizar também João Augusto anunciava A mensagem da restauração Levando aos que não criam A grande transformação A grande transformação Primeiro prevou aos nortistas Onde Deus mostrou Bem sincero Depois veio a capital paulista Onde hoje é o nosso Jesus Cristo prometeu Jesus Cristo prometeu E cai em Jerusalém Ele batizou João Augusto E quer nos batizar também Esta obra é uma potência Jesus Cristo tem abençoado Batizando com o Espírito Santo Os que ainda não são batizados Se você não recebeu ainda É somente insistir e buscar A promessa é pra todos nós E pra tantos cantos Jesus nos chamaram Jesus Cristo prometeu E cai em Jerusalém Ele batizou João Augusto E quer nos batizar também Sem thalamual Quer nos batizar? Sim Na cidade divinal, meu Jesus foi preparar O mar celestial, onde os salvos vão morar A cidade do meu Deus, que está lá em Sião És tu, ó Jerusalém, nossa eterna almação Cidade do meu rei, Jerusalém do céu Em ti a santa greve, viverá com Emmanuel Em resplendor e glória, mostrando seu fulgor A igreja redimida, subirá com o Senhor Em ti ó Jerusalém, os salvos chegarão No coro angelical, pelas portas entrarão E o mundo no pecado ficará contentador Que a igreja viverá na presença do Senhor Cidade do meu rei, Jerusalém do céu Em ti a santa greve, viverá com Emmanuel Em resplendor e glória, mostrando seu fulgor A igreja redimida, subirá com o Senhor Vou caminhando para uma cidade santa Que meu Jesus foi pra nós preparar Nesta cidade não entrado nem pecado Jesus é a porta, ele não deixa entrar Vem para a igreja do Senhor Jesus Porque em breve ele vem buscar Um povo santo e zemos de boas obras Para com ele no céu ir morar E quando os anjos tocarem as trombetas Um povo santo Jesus vai chamar Recebemos a coroa da vida Que Jesus Cristo vai pra nós entregar Vem para a igreja do Senhor Jesus Porque em breve ele vem buscar Um povo santo e zemos de boas obras Para com ele no céu ir morar Que grande festa será realizada Quando os remidos com Cristo encontrar Se haremos juntamente com o Senhor E a grande ceia é Jesus quem vai nos dar Vem para a igreja do Senhor Jesus Porque em breve ele vem buscar Um povo santo e zemos de boas obras Para com ele no céu ir morar Cantarei de Jesus Ele é o meu mestre Falarei do seu amor Por onde eu vou Não o deixarei Anunciar eu vou A este mundo tão imenso Que Jesus é o Salvador Cantando eu vou Cantando eu vou Com topo da gratidão Com gratidão Falarei ao pecador Que Jesus é a salvação Para com ele na nossa parte Que Jesus é a salvação E você tem um Yin-Yardim E você tem um céu E você tem um년 JEFF Hoje quando eu canto, sinto dentro de mim, a presença gloriosa, do meu bom Salvador. Ele encheu a minha alma, com amor tão profundo, falarei a este mundo, que Jesus é o Salvador. Cantando eu vou, consorrendo gratidão, falarei ao pecador, que Jesus é a salvação. Música Sabemos a realidade que Jesus um dia virá nos buscar. Na nuvem deste céu dourado, com Jesus amado, vamos encontrar. Com Ele iremos nas alturas, para a eternidade nos céus a durar. Foi Ele mesmo quem nos garantiu, que subiu ao céu, preparar lugar. Aqui na terra não tem paz, o homem só procura a perseguição. Ao invés de pregar o evangélico, vive em duelo contra seu irmão. Mas Deus em toda formosura, desçoada altura, festa, maldade. Quem planta vinha sempre corre uva, mas quem planta chuva corre tempestade. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vida de Jesus. Muita gente estando asfemando, e outros zombando, a mensagem da cruz. Porém o mundo está turbado, temos seu pecado, pois ser tão cruel. Mas Jesus Cristo breve está voltando, para arrebatar sua igreja para o céu. Eu te peço a Jesus Cristo, para me dar espiral. Para seguir os teus caminhos, em busca de salvação. Trai-me a tua mão, Senhor, e de mim tem compaixão. E nos livra dos perigos, também das tribulações. Com Jesus eu seguirei, pra cidade de Sião. Sei que não passarem só, as águas do rio Jordão. O crente fiel a Cristo, não passa tribulação. Ele sempre é provado, pra ver se tem fé ou não. Mas Jesus está por perto, dá-nos dar a proteção. Jesus Cristo é o caminho, é o autor da salvação. Com Jesus eu seguirei, pra cidade de Sião. Sei que não passarem só, as águas do rio Jordão. A arma do crente é a oração. O crente que não ora, não tem dom. Deve orar, não tem dom. Deve orar, pra receber poder. O crente que ora, vai vencer. Uma igreja reunida, pra oração. Quando tem fé, tem muita dedicação. É um exército preparado pra lutar. Contra as hostes da maldade e tentação. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos buscar de Jesus Cristo, esse poder. Em nosso meio, Ele vai manifestar. E o fogo do Espírito vai descer. Tem crente que não gosta de oração. Mas tem prazer em criticar o seu irmão. É duvidoso como as ondas do mar. Esse crente lá no céu não vai entrar. Antes devemos buscar o reino de Deus. Sua justiça sempre em primeiro lugar. Ser vigilante, viver em consagração. Até quando Jesus se manda. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. E o fogo do Espírito vai descer. Jesus convidou-me pra cantar no céu. Em um festival, entre os convidados estarão os remidos. Por Deus escorridos e salvos do mar. Na mesa do júriu estará meu Jesus, pra dar a nota com muito amor. Neste festival, ninguém perderá, pois todos os que cantar, será vencedor. Festival de música, eu irei cantar, com Jesus em sua glória. Um hino de vitória, um hino de vitória. Um hino de vitória, eu hei de doar. Festival de música, eu irei cantar, com Jesus em sua glória. Um hino de vitória, um hino de vitória. Um hino de vitória, eu hei de doar. Festival de música, eu hei de doar. Festival de música, eu hei de doar. Você, meu amigo, está convidado pra participar deste festival. Vém salvos reunidos do céu entrarão. Então formarão um grande moral. Pra participar, é só preparar. Não é necessário fazer inscrição. Precisa somente tomar sua cruz e aceitar Jesus em seu coração Festival de música eu irei cantar Com Jesus em sua glória um hino de vitória eu hei de entoar Festival de música eu irei cantar Com Jesus em sua glória um hino de vitória eu hei de entoar Eu sou o alfa e o ômega eu sou o princípio e o fim Eu sou a raiz de Jessé e a geração de Davi Foi eu que formei este mundo, os céus e a terra criei Foi eu que morri numa cruz e ao terceiro dia ressuscitei Eu sou o caminho e a vida, refúgio para o pecador Em mim todos acham guarida, eu sou Jesus, eu sou salvador Eu sou o sábio menino Que aos doze anos também Estive entre os doutores No templo em Jerusalém Mais tarde fui ao Jordão Estava perdido assim Ao ser batizado por João O Espírito Santo gozou sobre mim Eu sou o caminho e a vida, refúgio para o pecador Em mim todos acham guarida, eu sou Jesus, eu sou salvador Eu sou Jesus de Nazaré Amigo de Marta e Maria Eu ressuscitei teu irmão Que estava morto há quatro dias E tu que ouviu a mensagem Já sabes que sou o Senhor Eu hoje te dou salvação Te ofereço perdão como prova de amor Eu sou o caminho e a vida, refúgio para o pecador Em mim todos acham guarida, eu sou Jesus, eu sou salvador Graças eu dou neste momento A Jesus Porque tirou-me do mundo do cativeiro Antigamente eu era escravo Do pecado Só acreditava em mim mesmo e no dinheiro Só acreditava em mim mesmo e no dinheiro Eu era um homem mesmo e no dinheiro Eu era um homem mesmo incapacitado Em minha vida Em minha vida eu não tinha paradeiro Dominado pelo mundo eu vivia Não tinha paz Não tinha paz nem esperança de nada Só fazia os prazeres do mundo vil Eu era mesmo uma ovelha desgarrada Porém um dia o pastor foi pelos campos Viu esta ovelha sem abrisco e sem manada Pois em seus homens Pois em seus ombros carregou-a com carinho Me deu conforto, salvação, paz e morada Meu amigo, você é uma ovelha triste Que do rebanho você vive separada Não conhece o abrisco nem o pastor E no mundo você vive judiada A tua alma pra Jesus é preciosa Pois com seu sangue precioso foi comprada Meu pastor, vive a tua procura Venha Jesus, pobre ovelha desgarrada Oh quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como o óleo precioso A cabeça e a barba de arão Que descem sobre os vestidos É como o orvalho de ermo Que descem nos montes sagrados Aonde se chama Sião Que descem nos montes sagrados Aonde se chama Sião Quero estar na presença de Deus Sempre orando em todos meus irmãos Quero ser o óleo precioso Que desce a barba de arão Porque Deus nos escolheu Para sermos bons cristãos Crescer e multiplicar Que será grande o galardão Crescer e multiplicar Que será grande o galardão Na Bíblia está escrito Que Jesus é a salvação Ele padeceu por mim Para me dar o perdão Para me dar o perdão Se não fosse por seu poder Eu estaria perdido Mas pela graça de Jesus Eu sou um crente convertido Oh meu Jesus Oh meu Jesus O seu poder Vem me ajudar a descer Todas as tristezas que há aqui Para que em sua glória eu possa ouvir Suas palavras bendita Suas palavras bendita Comorreu meu coração Eu estava no pecado Ele deu-me sua mão Disse mais eu sou Jesus Vem ao mundo Vem ao mundo Pra te salvar Toma agora a tua cruz E minha glória Tu verás Oh meu Jesus O seu poder Ele me ajuda a vencer Todas as tristezas que há aqui Para que em sua glória eu possa ouvir